Olha, eu espero, assim como todos os empresários do clube, eu espero fazer negócios, movimentar os negócios nesse ano. Estou começando, é a primeira vez que eu entro num clube de empresários, então eu tenho uma expectativa de poder fazer novos negócios, conhecer novas pessoas, trocar experiências, porque no mundo empresarial a gente sempre tem alguma coisa nova a aprender. Minha empresa tem seis anos de atuação aqui no mercado de Brasília e nós trabalhamos com turismo de lazer e turismo corporativo. A gente atende empresas, faz as viagens corporativas, dias de executivos e também trabalhamos com eventos, eventos corporativos, principalmente o nosso grande foco, como confraternizações, palestras e todas as áreas que uma empresa possa precisar de um suporte para realizar eventos em geral.